Meu amor, você me faz tão bem e tão feliz, quando estamos juntinhos, eu sinto que sou o homem mais poderoso do mundo, doido pra realizar todos os meus sonhos, sonhos de amor. Você me desperta uma força, um amor tão poderoso, é um sentimento gostoso, não é? Esse é o amor que descubro todos os dias ao seu lado, te amo tanto, quero você sempre feliz, realizada, amada, alegre. Sim, meu amor, estou ao seu lado pra te proteger em qualquer instante. Meu doce amor, você provoca em mim, ah, os arrepios mais gostosos de todo o mundo. Meu coração, eu te amo, meu amor, eu te amo. Te amo tanto, você que está ao meu lado. Me dá a honra de ser seu namorado, seu amor, o homem da sua vida. Depois de todo o tempo que vivemos juntos, o nosso amor se fortalece e vivemos crescendo cada vez mais, juntos, com esse sentimento que a cada dia, que passa, cresce, aumenta, fortalece. Você me faz um homem feliz, me faz querer buscar a felicidade por mim, por você, por nós dois. Eu quero ser melhor a cada dia, todos os dias da nossa vida. Quero te amar e deixar a marca do meu amor em você, no seu coração, minha doce, amada, minha mulher. Pode fazer dos meus braços a sua moradia. Eu te amo, te amo, meu doce, meu bem querer. Adoro ouvir as batidas do seu coração. E você não faz ideia de como meu coração bate forte. Quando você diz que me ama, que me adora. Ah, eu fico todo prosa, meu bem. É um momento mágico, gostoso. É saudável, pois eu sinto como se os meus lábios molhassem pelos seus, Deus, na vontade de sentir a doçura dos seus beijos. Ah, como é inesquecível e maravilhoso viver a vida apaixonado. Uma vida ao seu lado é uma vida cheia de mistérios, Sabores, sabores, desejos, tesão, vontade de fazer amor. Me sinto tão bem quando estou com você em meus braços. Quero viver com você esse sonho de amor. Te beijar, te acariciar o rosto. Essas pequenas coisas eu sempre sonhei na vida. Viver em seu coração e fazer do meu coração a razão de toda paz e alegria de nós dois. Fazer a vida mais bonita. Torná-la uma vida gostosa, maravilhosa. Especial ao lado de uma mulher tão bela como você. Tão suave como você, minha doce flor. Ah, esse amor que sinto que invade o meu peito. Que ganha, ganha vida, distância, ganha prazer. Um amor que viaja no íntimo do nosso viver. Vai às estrelas, navega pelos oceanos, mares, rios. Mas chega de encontro ao nosso beijo sublime. Na emoção de viver esse amor abençoado no nosso coração que sentimos o prazer. Sentimos a delicadeza de um olhar. Por maior que seja o mundo, por maior que seja a distância, só desejo estar ao seu lado. É como se fôssemos o último casal do mundo. Precisamos namorar, meu bem. Para multiplicar a nossa semente. Você sabe como vamos fazer isso, não sabe? É, não é na mão não. Te amo. Você tem ideia do tamanho do amor que sinto por você? Você é grande, meu bem. É grande. É uma expressão tamanha que não cabe em meu peito. Ah, falarei várias vezes eu te amo. Repetidas vezes pra que você entenda o tamanho desse amor. Meu doce amor, meu doce amor, quero te mandar essa mensagem como forma de demonstrar todo o carinho que eu sinto por você. Essa mensagem é uma forma de dengar o seu coração, acariciar seu coração com as minhas palavras de amor. Dizer eu te amo é uma forma sublime de dizer que não vivo sem você. Eu te amo tanto e vou amá-la eternamente, em todos os momentos. O meu sonho sempre foi viver ao seu lado a mais linda história de amor. Te amo tanto, meu amor, e esse amor jamais vai morrer. Assim como nem todo cumprimento do universo se compara com o tamanho do meu amor por você, pois eu o amo, amo de verdade. Incondicionalmente. Você é a minha outra metade, o pedaço que completa meu coração, que completa minha alma, que completa o meu corpo. E aconteça o que acontecer, meu amor, esse amor jamais vai morrer, nem nesta vida, nem em nenhuma das próximas vidas. Te amo, de verdade. Te amo, de todo o meu coração. Te amo, de todo o meu coração.